A Universidade de África é uma instituição privada relacionada à Igreja Metodista Unida Pan-Africana no Zimbabue. Está convidando as inscrições de candidatos devidamente qualificados para demissão em programas de graduação e pós-graduação para demissão em agosto de 2022. Inscreva-se agora e esteja pronto para uma experiência de aprendizado combinado de classe mundial. Para mais informações, visite o nosso site em www.africau.edu ou envie um e-mail para studentrecruitment.edu ou ligue para mais 263, 712, 609, 487. Aproveite a oportunidade de junte-se aos acacinhos inscrevendo-se agora. Universidade de África investindo no futuro de África. Legenda Adriana Zanotto